Mas veem, nem tudo é triste, apesar de tudo a felicidade ainda existe. Mas veem, nem tudo é triste, apesar de tudo a felicidade ainda existe. Olha o mundo colorido, não somos um de criança, são festas de garotinhas, são promessas de esperança. Olha as flores na janela, olha a noite de voar, são sonhos de primavera, são serenos pra cantar. E a vida é todo mundo chá, muitos sorrirem também, quanto mal do mal do amor, quanto tempo querer bem. Quanto mal do mal do amor, quanto tempo querer bem. Mas veem, nem tudo é triste, apesar de tudo a felicidade ainda existe. Mas veem, nem tudo é triste, a felicidade ainda existe. Esqueci, esqueci.